Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra fazer com vocês uma make colorida, usando novidades. Então a gente tem muita coisa pra conversar, eu já vou começar logo. Deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Já vou falar de algumas coisinhas que são novidades. Eu vou usar alguns e outros eu vou só dar o feedback, tá? Eu recebi esses lançamentos da Vult, da linha de skincare deles, tá? Então eles lançaram, olha, gel esfoliante. Pelo menos não sei se foi assim um mega lançamento, mas foi o que veio aqui no press kit, tá gente? Mas pra mim era novidade, tá gente? Então pra quem ainda não testou, fica a dica, porque esse gel esfoliante ele é muito maravilhoso. Ele não tem as partículas tão grossas, tá? De esfoliação. Mas faz uma esfoliação legal e o que eu mais gostei é que ele dá uma sensação geladinha na pele. Então assim, ó, muito gostoso, muito refrescante e ele também reduz a oleosidade e previne aqui. Amei, já tô usando. Também eu recebi da Vult, esse aqui é o Multiprotetor Ultra Fluido Fator 50. Eu amei esse produto também, ele é super fininho, ele absorve rápido na pele, ele tem fator UVA e UVB e controla a oleosidade. É ótimo pro dia a dia, pra ser uma proteção ali pra você, pra sua pele. Amei. E o que eu vou passar aqui agora, eu gostei de toda a linha mesmo, né? O que eu vou passar aqui agora é o creme pra área dos olhos, que eles também me enviaram. E eu acredito que seja novidade também, tá? Então eu vou aplicar aqui. Ele é um creminho mais fluido, tá? Só que ele, às vezes ele acontece isso aqui, ó. Tá acontecendo agora. De empelotar um pouco na pele. Eu tô com a pele limpinha, tanto que eu tava tirando a... Eu estava com outra maquiagem, eu tava tirando e aí deu uma ardidinha aqui no meu olho. Se por acaso, durante a maquiagem, meu olho fica vermelho, vocês sabem aí que é restos de outra maquiagem. Então assim, ele é fluido, mas quando você passa na pele, às vezes ele dá uma empelotada. Então eu gostei mais dele, assim, pra dar aquela hidratadinha antes da maquiagem, sabe? Assim, pra dar essa revigorada aqui na área da olheira antes da maquiagem. Mas não foi o meu melhor creme pra área dos olhos, tá? Gostei, mas não foi o melhor. Aí, um outro produto que eu ganhei, ganhei da Vult, foi esse hidratante aqui em potinho. Ele é um hidratante em creme nutritivo. E ele, olha, o meu tá com uma consistência super grossinha. O que eu gosto muito pra hidratar também a minha pele, que é seca, né, gente? Então, quando eu quero bastante hidratação, eu venho com ele. E eu sinto que ele hidrata muito. Faz muito tempo que eu não uso os da Nivea, gente. Então assim, já me pediram pra comparar. Eu não tenho mais os da Nivea. Eu acho ainda o da Nivea, da latinha azul, mais pesado que esse, tá? Bem mais pesado. O último que eu tive da Nivea foi aquele potinho branco, sabe? Aquele até que é comparável a esse aqui da Vult, tá? Eu acho comparável. Já comparando com o da Bruna Tavares, né? Aquele creme em potinho da Bruna também. Eu acho o da Bruna mais consistente que o da Vult. Mas assim, a hidratação na pele é super legal. O que eu gostei é que mesmo ele sendo consistente, deixa essa refrescância, essa hidratação na pele. Mas logo já absorve, entendeu? Então, daqui a pouquinho já vai absorver, não vai ficar nada melequento. E eu amei esse produto. Ele é até uma das... Ó, tem textura leve e sequinha. Uma das características é efeito mate. E ótimo pra usar antes da maquiagem. Então, essa linha da Vult eu gostei bastante das novidades, tá? Aí, gente, outra coisa que chegou por aqui, eu já vou passar direto pra base. É, chegou a base Serum Vegana da Adversa. Essa base, gente, eu já testei uma vez lá nos meus stories, tá? Deixa eu aproximar mais ainda aqui com vocês. Eu já testei, eles me enviaram duas cores. Eu testei lá nos meus stories, mostrei pra vocês e tudo. Nos stories, eu usei a cor 200. Só que eu achei que eu fiquei muito laranjada, tá? Eu vou fazer um swatch aqui, pra vocês verem as duas cores. E eu também ganhei aqui a cor 150. Então, hoje eu vou tentar usar a 150. Vamos ver se vai dar certo a cor dela. Pode ser que fique um pouquinho mais clara. 200 e 150. Então, eu vou aplicar a 150. E já vou falar um pouco das características, tá, gente? É, tá dizendo aqui que é uma base Serum Vegana. Quando eu vejo que é uma base Serum, eu já acredito que seja uma base fluida. Essa base, ela é cremosa. Então, assim, já foi o primeiro ponto que eu fiquei assim, sabe? Sabe aquele meme do... Que você fica, tipo, não sabe pra onde tá indo? O que que tá acontecendo? Então, assim, eu não entendi muito bem. Mas, vamos falar da base em si, né? Tô achando que essa cor aqui, ela é mais neutra. Mas ela vai ficar um pouquinho mais clara, tá, gente? Eu acho que vai até ficar melhor, porque aquela outra eu fiquei muito laranjada. A diferença, assim, pro meu corpo, tá? Outras características, contém niacinamida, ácido hialurônico, vitamina E, extrato de chá verde e efeito mate. Tem bastante componentes legais essa base e efeito mate. Realmente, ela tem efeito mate. Eu já testei uma vez, como eu falei pra vocês, né? E eu gostei da durabilidade. Eu já tô também usando essa esponjinha. Acabei de umedecer. Ela é da Dala. Cresceu bastante. Ela tava aqui dentro. Cresceu bastante essa esponjinha aqui. Parece uma fruta, né? E eu achei ela bem macia. Eu achei a durabilidade dessa base boa. Claro que, assim, depois de umas horas, ela dá uma acumuladinha. Ainda mais a minha pele, que é seca, com uma base mate, ela acaba marcando um pouquinho ao longo do dia, tá? Mas, assim, eu achei estranho o acabamento dela, confesso pra vocês. Eu estava esperando que ela fosse um pouquinho mais fluida. Mas, tirando esse fato, do nome dela não condizer com o acabamento, na minha opinião, não sei se vocês têm essa opinião também, eu achei uma base boa, assim. Deixa a pele bonita. Vocês vão ver aí. Ela espalha fácil, assim. Não tem dificuldade de espalhar. Tranquilo, tá? Tem uma boa cobertura também, ó. Tô com bastante mancha nessa região. Ela cobre. É uma cobertura média, assim, tá? Cobertura média. E ela também aceita a camadinha tranquilamente. Se você vier com um pouquinho a mais, assim, ó, você consegue uma camadinha um pouquinho a mais também, tá? Então, até aí, tudo bem, tá, gente? Eu acho que ela realmente tem acabamento mate. Logo, ela já seca no rosto, ó. Ela tem acabamento mate e sequinho. Porque tem algumas bases que ficam foscas, mas que continuam transferindo. Essa daqui, ela fica fosca e ela logo já seca no rosto, tá? Pelo menos na minha pele, que é seca. Preciso lembrar isso pra vocês. Ela fica bem assentadinha, não fica transferindo nem melecada, tá? Então, isso é um fato que ela fica realmente mate, tá? Pronto, base aí bem aplicada. Só na área dos olhos que eu sempre deixo um pouco sem produto. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela com vocês, tá? Já vamos pro próximo produto. Esse próximo produto, gente, é da Bruna Tavares. O corretivo. Esse corretivo também já tô testando, tá? Eu já fiz um mini vídeo lá pro Instagram, mas tem muita gente que prefere um vídeo aqui falando, sabe? O meu feedback em vez de escrever ou de fazer um mini vídeo. Então, essa cor que eu escolhi é a L1020, tá? Do BT Skin Plush. Eu gostei muito do aplicador. Apesar de ser pequeno, ele carrega uma quantidade boa, olha, de produto. Eu achei a cobertura leve. Leve à média. Porque você consegue ainda colocar uma segunda camadinha se você quiser. Mas, ele é um corretivo de característica de cobertura média, tá? Leve à média. Diferente do outro corretivo cover, né? Que ela tinha. BT, cover, alguma coisa que eu já esqueci o nome. Esse aqui, ó. Que ele sim já era um rebocão, né? Esse aqui, ó. Esse já era mais pesadão, assim. Tanto que na minha olheira ele pesava demais e eu não conseguia usar tanto ele. Esse daqui, ele é mais tranquilo. Então, eu achei ele um corretivo super legal pro dia a dia. Ele não marca as linhas, assim, absurdamente. Claro que esse negócio de não marcar linhas, gente, é muito relativo, assim. Por quê? A gente pode falar assim, ai, não marca as linhas. Mas, aí, você vem com um pó super seco por cima e passa e aí marca tudo. Então, a culpa não é do corretivo. A culpa é do pó que você aplicou, entendeu? Mas, ele tem uma textura que fica hidratante nessa região. Ele fica até mais luminoso, sabe? E, claro, que se você fizer tudo certinho, vocês viram que eu passei o hidratante pra área dos olhos. Eu vou passar um bom pó depois por cima. E, lógico, também que não faz milagre. Se você tem muita linha, tudo que você tem ali vai ser marcado. Mas, ele não vai deixar você mais envelhecida. Ele não vai deixar você com mais linhas aparentes, entendeu? Porque tem alguns corretivos, gente, que na hora que você passa, você já envelhece. E esse aqui, ele não acontece isso. Ele fica mais hidratante. Só que, por outro lado, apesar de ele ser hidratante, ele não fica sambando no rosto. Que foi um outro ponto positivo que eu gostei dele. Aonde você coloca ele, ele fica. Então, ele não fica acumulando. Ele não fica entrando nas linhas. Ele... Não é que ele seca na pele. Ele fica no lugar. No lugar que ele está. Eu ainda gosto de dar uma seladinha com o pó, tá, gente? Meu olho está bem irritado. Me desculpem, gente. Mas, a vida da blogueira não é fácil. Porque eu estava com outra maquiagem e tive que tirar. Então, deu uma irritadinha. Mas, só para mostrar para vocês, ó. Do jeito que você... Você tem essas linhas, ele vai ficar ali, certo? Mas, ele não vai te deixar com mais linhas do que você já tem. Mas, eu curti. Eu gostei muito, muito, muito mais dele do que do antigo. E, eu gostei dele para o dia a dia, tá, gente? Para uma coisa mais pesada. Para um corretivo mais de cobertura. Eu prefiro o corretivo Jessica Make. Que ele tem mais cobertura. E, aí, eu me sinto mais segura de fazer aquela pele bem bambambã, tá? Eu uso o corretivo Jessica Make também no meu dia a dia. Só estou tentando dar ali uma explicação para vocês. Porque esse daqui, ele é mais leve, entendeu? Ele é mais hidratante. Ele é mais assim, ó. Você até consegue... Até no meu Instagram. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês. Eu fiz a pele toda com ele. Fica super natural, bem legal. Na minha pele, que tem bastante manchas aqui nessa região. Vocês conseguem ver nesse videozinho. Que eu fiz a aplicação... A cobertura, né? Vocês conseguem ver nesse vídeo que eu fiz a aplicação na pele toda. E, aí, fica uma coisa mais leve, bem tranquila. E, eu adorei a durabilidade e o acabamento. Que fica super legal. Super aprovado esse corretivo da Bruna. Eu vou selar aqui tudo para a gente já ir para os olhos. Contorno e tudo mais. Gente, selei só a parte dos olhos, tá? Com o pó da LF Pro, que eu já conheço, já amo, já uso, tá? O Soft Eye, na cor 1. Não passei aqui na pele. Já está super sequinha a base. Super seca. Não está transferindo mais nada. E a pele é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês bem o acabamento da base. Ela fica muito bonita, tá? Isso é um fato. É só mesmo aquele ponto que eu falei para vocês. Que, por ser sério, a gente imagina que ela fosse um pouco mais líquida. Mas ela é uma base reboc... Tipo, um rebocão, assim, sabe? E eu achei que fiquei um pouco branca agora. Mas tudo bem, né? Bom, gente, ó. Vou testar com vocês a paleta super nova da... Quem disse perenice? Uma paleta multifuncional. Ai, caiu um pincelzinho. Vem um pincelzinho aqui bem mequetre. Bem nada a ver aqui, ó. É uma paletinha que lembra a infância, não é, gente? Olha. Você puxa aqui. E aí, você puxa aqui embaixo. Tem um bronzer, um iluminador, um blush e as sombras. Trinta sombras multifuncionais, olhos e rosto, né? Com texturas diferenciadas. Um blush, um bronzer, um iluminador, um primer, que é esse branco. E um espelho e um pincel duo, gente, que não serve pra nada. Então, pronto. Eu vou fazer uma maquiagem... Eu quero fazer uma maquiagem mais... Mas, sim. E o carnaval? Tá meio colorida, pá. Mas antes vamos fazer a pele. Então, eu vou usar esses três aqui. De blush, bronzer, né? E iluminador. Vamos ver se esse contorno aqui vai ser bom pra minha pele. Eu acho que ele é bem escuro. É escuro? É escuro, minha gente. Mas dá pra ir com cuidado e ir esfumando, tá? Eu vou pegar aqui e vou com calma esfumando. Dá pra ir com calma, tá, gente? Dá pra você ir construindo a cor. Pelo menos. Já que eu estou pálida, né? Com essa base. Vamos marcar aqui com esse contorno aqui, barra bronzer. Tá mais pra bronzer. Funciona. Funciona bem, bem bonito. Agora eu vou passar o blush. O blush parece ser bem pigmentado também. Olha, gente. Bem forte. Medo. Vou passar um pouquinho aqui no dorso da mão pra tirar o excesso. E vamos de chinelada. Se eu não der uma chinelada no vídeo, não sou eu, gente. Não sou eu. Mas é bonito também, né? É tipo um rosa escuro. Dá uma pincelada aqui em cima do nariz. Vou passar a minha bruminha. E aí vou vir com o iluminador. O iluminador, deixa eu fazer um swatch. Esse aqui é o swatch dele. Pode ser que ele fique escuro pra mim. Vamos ver, gente. Ai, meu Deus. Que medo. Como se fosse um rosê, assim, sabe? Dourado, meio rosê. É bem bonito. Gostei, viu? Eu vou passar aqui agora nos olhos o primer. É esse branquinho aqui, ó. Ele é cremoso. Então vou passar ele aqui. Vamos ver, né? Eu já estou com o corretivo, mas vou passar ele. Só um pouquinho pra ajudar aqui na pigmentação da minha sombra. Tava com alguma coisa preta na mão. E manchou aqui o negócio. Então vamos lá, gente. Vamos começar, então, essa maquiagem. Começar com esse... Vou fechar um lado. Vou fechar a parte de baixo pra não fazer bagunça. Vou começar com esse rosa aqui, escuro, da paleta. Vocês viram, eu passei aqui o primer, né? E eu vou fazer todo o meu côncavo com esse rosa. Então eu vou aplicar ele aqui, ó. Aproximar bem aqui. Todo o côncavo. Todo o desenho dele. Até aqui assim, ó. Marcando bem o rosa. Desde que eu testei aquela paleta Love da Quindis Berenice, gente, eu venho me apaixonando pela qualidade das sombras. Assim, é maravilhosa. Eu não sei se essa daqui tá com a mesma qualidade. Vamos ver, né? Essa primeira cor aqui, boa. Colocar aqui assim, ó. Vou puxar aqui pra baixo. É um cut crease, né, gente? Então, a gente marca bem. Eu vou voltar intensificando a cor, olha. Intensificando bem essa cor. Vou pegar um pincel menor e vou usar o preto. Tem um preto aqui dentro. E aí eu vou intensificar mais ainda com o preto. Parece que vai ficar estranho? Parece. Mas depois a gente vai dar uma esfumadinha. A gente não deve se importar muito com o meio da pálpebra. E sim com a parte de cima. Porque aqui na parte de dentro depois a gente vai limpar. Então é mais o que vai ficar aqui pra fora que a gente vai se importar, hein? Já ir dando uma esfumadinha e tudo mais. Mas aqui a gente vai vir com esse preto. Com esse pincelzinho menor, olha. E ele a gente já vai desenhando. Dando forma aqui pra esse esfumado. Desse jeito. Então olha como dá mais profundidade, sabe? Eu vou voltar com o pincel do rosa. E o preto é muito preto, tá gente? Vou voltar com o pincel do rosa. E aí sim eu vou vir esfumando os dois aqui. Os dois tons. Pegar mais rosa e vou vir esfumando. Agora, gente. Eu vou pegar esse tom aqui que é tipo um marrom meio... É um marrom bem escuro. E vou aplicar um pouquinho dele entre o rosa e entre o preto. Ele vai me ajudar a esfumar mais ainda essas duas cores. E vai dar mais profundidade ainda pra nossa maquiagem, ó. Eu vou pegar um outro pincel. Cadê minha coisinha de limpar pincel, gente? Uma coisa que eu notei é que não tem rosa claro nessa paleta. Vai me complicar um pouco aqui. Com um pincelzinho assim, eu vou pegar o mesmo rosa. Ele já é um pincelzinho de esfumar, né? Eu vou pegar o mesmo rosa e eu vou tentar esfumar ele. O rosa, né? Nas bordas. Deixar ele mais esfumadinho em vez de tão pigmentado, tá? Porque não tem rosa clarinho nessa paleta. Então eu vou fazer dessa forma. Se tivesse um rosa claro, eu acho que ia ficar melhor aqui esse efeito. Mas a gente dá um truque aqui, ó. Com o mesmo rosa e com o pincel mais fofinho a gente faz isso. Eu vou esfumando aqui. E aqui nessa bordinha aqui também, ó. Agora a gente vai fazer o recorte com... Pode ser o... Eu acho que eu vou usar o primer que veio aqui na paleta. Pra fazer o recorte. Pra gente já testar, né? Então eu vou pegar esse aqui com um pincel de precisão. Então, olha. Como se fosse um língua de gato bem preciso. Eu vou fazer o recorte aqui. Eu vou limpar tudo que eu não quero. Então eu vou aplicar primeiro assim, ó. Bem rente a raiz dos cílios. Aí você olha lá em cima. E onde... Bem onde marcou aqui o branquinho. É onde eu devo recortar. E limpar tudo isso aqui, ó. Ó, gente. Com maior cuidado. Agora eu vou pegar a mesma esponjinha. Que, aliás, eu gostei muito. Mas ainda a minha favoritinha do momento é a da Mari Maria. Aquela de diamante. Que eu acho o formato dela muito bom. Essa aqui eu gostei também pra corretivo aqui, sabe? Quase dessa pontinha. Mas a da Mari Maria ainda me ganhou, sabe? Só pra dar um feedback, assim. A esponja da Dalla é super macia e tudo mais, tá, gente? É uma paleta que tem bastante cor. Mas, assim, não sei se eu tô achando tão usável, sabe? Agora, na prática, assim, tipo, os amarelos. Agora eu tô querendo usar o amarelo. Mas os três que tem são cintilantes, assim, sabe? Então, sei lá. Eu gosto quando tem um amarelinho mate. Eu vou pegar o amarelo. Vou colocar aqui no cantinho interno. Esse amarelo. O primer é bom, gente. Pra grudar a sombra. Eu achei ele bem bom. O amarelo é cintilante, tá, minha gente? Ó, eu vou agora com o laranja. Esse laranja é mate. E aí, eu já vou vim com esse laranja mais pro centro aqui, ó. Pálpebra. Bem aqui no centrinho, ó. Não vou chegar ele tão lá em cima. Porque lá em cima, eu vou com outra cor. Mais rente ali o cut, tá? Eu vou vim com outra cor. É só aqui pertinho da raiz dos cílios. Com esse laranja, tá? Eu vou... Eu vou só limpar aqui meu pincel. E vou pegar esse aqui de baixo. Que é quase um vermelho. Um laranja mais escuro. E vou usar ele aqui, ó. Depois desse laranja. Pra fazer uma nuance dessas duas cores. Agora aqui, eu acho que faltou um roxo nessa paleta, viu? Faltou um roxo, viu? Gente. Vou pegar um... Esse aqui, ó. Quase igual o que eu usei já no côncavo. Mas só pra dar uma esfumadinha aqui. Na bordinha. Tô vendo que tá acumulando. E é o... Tá acumulando na minha pálpebra, ó. Tem que tirar o excesso aqui de sombra. Selar bem pra não acumular. Agora mais aqui pro côncavo. Eu vou vim com azul. É bastante cor, gente. É pra gente usar toda a paleta. Vou vim com esse azul aqui, ó. Na bordinha. Bem onde puxou aqui. Como se fosse um delineado, ó. Tirar o excesso aqui. Pra poder esfumar. Vou vim dando umas batidinhas. Esfumando assim. Vou vim com o azul mais clarinho da paleta. Esse aqui, ó. E ele eu já vou vim aqui em cima, ó. Bem onde encontra o cut crease. Daí ele vai dar um detalhe legal aqui na maquiagem. Eu senti falta de um... De um amarelo mate. Pra fazer essa make aqui. Vou voltar com o pincel de precisão que eu usei o preto. E eu vou vim só reforçando aqui a bordinha. Pra destacar o cut que a gente fez, tá? E aqui também, ó. Aqui na parte de baixo dos olhos. Eu vou pegar o marrom escuro. Que a gente usou. E já vou puxar aqui pra baixo. Com o mesmo pincel. Bem pigmentado, gente. Esse marrom. As cores são muito pigmentadas, tá? Como eu falei. Eu só não acho que seja uma paleta com as cores bem escolhidas. Assim, não sei. Na prática que a gente vê, sabe? É que hoje eu tô fazendo uma maquiagem bem coloridona. Mas eu não sei como que vai ser. Quando eu for fazer uma maquiagem mais simples, assim, sabe? Tô esfumando aqui com o rosa. O primeiro rosa que a gente usou. No côncavo. Vou passar, gente. Máscara de cílios. Essa máscara aqui, eu também fiz vídeo lá pro meu Instagram. Mas eu vou dar meu feedback aqui. É a máscara Turbo Superstar da Eudora. Ela tem o aplicador assim, ó. Eu gostei, gente. É uma máscara. Eu achei que deu todos os resultados, assim, que promete. O único resultado que não deu e que é o meu resultado favorito é a curvatura. Então, eu já tentei também fazer o Curvex, né? Aplicar o Curvex e tudo. Então, eu senti falta da curvatura. Nos meus cílios, eu ainda prefiro a Turbo 7.0. Ela ainda é a minha favorita. E eu amo as máscaras da Eudora, tá, gente? Essa máscara é muito boa. Mas pros meus cílios, coitados... Essa que eu falei é melhor, tá bom? Mas não deixa de ser uma máscara boa. Pra quem busca aí volume, alongamento... Vai curtir bastante ela, com certeza, ó. Ela dá um bom resultado. Só que eu gosto de uma máscara que curve um pouquinho mais, tá? Eu vou finalizar aqui os olhos e volto, porque tem coisas pra lábios. Ai, mentira! Eu vou passar aqui antes, gente, esse gloss aqui da Julia Peixoto, da Face Beautiful. Que ele é aquele que arde a boca, sabe? Que dá volume. Então, eu gosto de passar, assim, esses glosses. Antes da maquiagem, eu devia ter passado no começo, né? Eu vou esperar agir um pouquinho aqui. Já mostro pra vocês como que fica. Que ele dá um resultado babadeiro. Porque daí, depois, na hora que passa o batom, parece que a boca já tá inchadinha, sabe? Eu gosto de fazer isso. E aí, eu vou finalizar aqui o outro olho e volto. Pessoal, deu um probleminha na minha câmera. Eu perdi a parte que eu falo, faço um feedback dos produtos, né? Basicamente, eu gostei de todos os produtos de pele que eu usei. A máscara, como eu falei, eu gostei. Mas eu ainda prefiro a Turbo 7.0. Assim, eu fui dando meu feedback ao longo do vídeo. Mas o que eu precisava falar pra vocês era sobre a base da Adversa. Que eu gostei dela. Só que eu acho que ela funciona melhor pra quem tem a pele mais oleosa. A minha pele é bem seca. Então, eu preciso de uma boa hidratação pra usar ela. Eu gostei do acabamento. Ficou bonito. E gostei também da durabilidade, viu? Ela dura bastante. E me impressionou. Apesar de ser uma base serum e não condizer, assim, com a textura. Que eu achei ela muito grossa pra ser uma base serum. Tirando isso, eu achei ela uma base boa, tá? Baratinha. Estou deduzindo que quem tem a pele mista, oleosa, vai gostar mais dela do que eu. Apesar de eu ter gostado também, tá? Só que eu preciso de uma boa hidratação. Me surpreendeu e eu achei que essa cor, apesar de ter ficado um pouquinho mais clara, ficou melhor do que a outra, que eu acho que foi a 200, né? Que eu tinha usado outro dia. Ela tinha ficado muito laranja. Então, a 150 fica melhor pra mim, tá? E o que eu tava falando mais nesse vídeo, né? Que eu perdi a parte, era sobre a paleta da Candice Berenice. Assim, eu gostei da qualidade. Essa parte aqui de baixo é bem legal. Eu curti. O primer, ele é bom e tudo mais. Gostei, tá? A qualidade é boa. Não vou falar sobre isso. O que eu acho que eu não compraria... A embalagem, assim, eu também não sei se eu me impressionei muito, tá, gente? Falar bem a verdade. Eu achei, assim... Não sei explicar, assim, não foi... Não me impressionou muito. Eu acho que eu ainda prefiro embalagens mais práticas. Aquelas cartonadas que... Não sei, gente. Essa daqui me parece que se cair no chão vai quebrar tudo, sabe? Assim, eu tenho essa impressão. É uma paleta colorida e tudo mais. Só que eu achei que não foi bem escolhida as cores. Por exemplo, os azuis, ok. Tem três azuis, sendo que dois são mates e um cintilante. Tem alguns aqui que são mais frios e tal, ok. Então, aqui você consegue até construir um côncavo e tudo mais. Por exemplo, no verde. Tem três tons de verde. Os três são cintilantes. Tem três tons de amarelo. Os três são cintilantes. Vocês estão entendendo, gente? Como, assim, parece que não foi bem pensado. Então, isso, assim, na hora de fazer a maquiagem, na prática, eu senti dificuldade. Então, eu acho que tem outras opções no mercado que tem outras opções melhores de gama de cor, sabe? Então, por isso, eu não compraria ela. E, assim, marrons tem dois só, gente. Três, né? Então, assim, não sei, gente. Eu não curti, assim, a variação de cores. Não tem muitos tons pra iluminar. É, assim, bem estranha a variação de cores. Então, pro meu gosto pessoal, eu não compraria ela, tá? Olhando agora friamente, mas eu cheguei na loja e quase comprei. No impulso, assim, por ser lançamento e tudo mais. Quase comprei, só não comprei porque tava esgotada. Olha só, menina. Se eu tivesse comprado, né, não ia ser uma boa escolha. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar meu like, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!